Com a cadeira de rodas, percorre todos os cantos da oficina que construiu. José Lourenço tinha 17 anos quando um acidente transformou a sua vida. Comecei a trabalhar com 12 anos e meio, talvez, e fui para as obras. E depois, pronto, andava a trabalhar, caía de um tilhado abaixo, fiquei numa cadeira de rodas. Desde aí até hoje, estive ali uns anos sem fazer nada, porque, pronto, também não tinha ideia de nada. Havia de dar um trambulhão dessa maneira a uma pessoa, não, pronto, o que é que vai fazer? Fazer ali algumas coisas e ter às vezes umas coisas para me entreter. E pronto, comecei aí a andar, que foi o meu remédio, não é? E conformá-me com como me apareceu. As ferramentas que pertenciam ao seu pai ajudaram-no a voltar ao ativo. Mais tarde, um curso de carpintaria foi decisivo para os trabalhos que hoje desenvolve. Aqui faz de tudo um pouco. Comecei a trabalhar em madeira, fazer carpintaria e fazer móveis. E pronto, todo o serviço de madeira que me aparecia ia fazendo, não é? Depois, mais tarde, comecei a trabalhar no ferro e nessas coisas, trabalhar no torno. E assim, fui aprendendo e fui fazendo, não é? E vou fazendo, como faço agora, não é? Todos os dias. São quase 30 anos dedicados à construção de móveis e de máquinas, sem vontade de parar. Há dias que, pronto, eu me sinto um bocado triste, mas eu, mesmo assim, sinto-me feliz, não é? Lá por estar numa cadeira de rodas, tenho o meu trabalho. Tinha as minhas capacidades que não... Desenrasco a vida como qualquer pessoa. Portanto, não é isso que me mete grande problema, não é? E foi assim que o João, que eu construí aqui a oficina, que eu não tive apoio de nada nem de ninguém. É tudo ao meu suor, cortou dos meus braços e da minha cabeça. Aos 54 anos, José passa os dias a trabalhar na sua oficina, instalada na freguesia de Cambezes, em Monção. Aos 54 anos, José passa os dias a trabalhar na freguesia de Cambezes, em Monção.